As Nações Unidas alertaram nesta terça-feira para a carência de serviços básicos de higiene nas instalações de saúde pelo mundo. Metade desses locais não tem água, sabão ou produto para limpar as mãos em áreas onde os pacientes recebem atendimento ou nos banheiros. Os dados são de um relatório da Organização Mundial da Saúde e do Fundo das Nações Unidas para a Infância. Mais de 3 bilhões e 800 milhões de pessoas utilizam estas instalações e correm o risco de infecção. De acordo com as agências, 688 milhões de pacientes recebem atendimento em locais sem qualquer serviço de higiene. A OMS destacou que instalações e práticas de higiene não são negociáveis. O relatório foi realizado com base de dados de 40 países. O documento afirma que 68% das unidades de saúde têm instalações de higiene nos pontos de atendimento e 65% têm instalações para lavar as mãos com água e sabão nos banheiros. Mas somente 51% desses locais têm ambos, enquanto 9% das instalações sanitárias do mundo não têm nenhum dos dois.